Esse canal é da Riso Turismo. Eu sou Eduardo Oliveira Riso e hoje, no projeto Ruas de Florianópolis, vou apresentar a rua Herman Blumenau. A rua começa na esquina da Praça Getúlio Vargas. Logo no começo, à direita, temos seu maior patrimônio, o Colégio Bom Jesus, com entrada pela Herman Blumenau. O Colégio Bom Jesus é o antigo Coração de Jesus. É o terceiro mais antigo da capital. Foi fundado pelas Irmãs da Divina Providência em 1898. É considerado por pesquisadores o primeiro colégio da elite estadual, com linha pedagógica focada na formação de cidadãs do bem. Funcionou como internato até o final da década de 60. Na década seguinte, passou a ser misto. Há cerca de 20 anos, a sua administração foi repassada ao grupo Bom Jesus do Paraná, ligado à Ordem Franciscana. Seguindo a rua, temos algumas casas e edifícios já do século XX. A rua Herman Blumenau chamava-se Rua Uruguai, até 1931. Era a antiga ligação do Vale das Olarias, região da atual Mauro Ramos, ao antigo Largo Municipal, atual Praça de Turuvagas. Já na esquina, com a Ercílio Luz, podemos encontrar, à esquerda, o Casa Velha, uma casa do século XIX, patrimônio da cidade. Caminhando adiante, temos um belíssimo conjunto de casas de patrimônio do século XIX. Tanto do lado direito, como do lado esquerdo, ao seu final. Este conjunto, possui ainda o casario remanescente da arquitetura eclética do início do século XIX, com lotes pequenos e estreitos. O estilo do século XIX chegou ao Brasil na segunda metade do século. Contribuiu para a transformação da identidade da rua, pois elementos tradicionais permaneceram e foram incorporados à construção destas casas. Por fim, as casas sofreram grandes alterações para chegar ao século XXI, desde as pequenas reformas como troca de fogo, retalhamento ou reformas no assoalho. Hoje, em 2020, são consideradas patrimônio da cidade, preservadas desde então. A rua termina na esquina da Mauro Ramos, em frente ao IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, campus centro. O homenageado da rua é Hermann Bruno Otto Blumenau. Nasceu em Hassefield em 26 de dezembro de 1819. Foi um químico e farmacêutico alemão, fundador da colônia São Paulo de Blumenau. E o primeiro administrador do município de Blumenau, em Santa Catarina, Brasil. Pelos feitos relevantes ao estado, ganhou essa homenagem na capital. Morreu em Braunschweig, em 30 de outubro de 1899. Música E nós. Música Amém.